Já entregou para o Correia, abriu na esquerda para receber o Muriqui, nas costas do marcador, vai embora o Muriqui, chegou na área, rolou para o Tardelli, bateu, gol! Tardelli, Tardelli, o Atlético! Gol! No contato, que sensacional! Muriqui apareceu atrás do zagueiro, Tardelli emendou de primeira, mandou no canto, um para o Atlético, zero para o Ipatinga! Tardelli mortal, impossível, marca o sexto gol dele no campeonato, jogada preparada pelo Muriqui, Tardelli não perdoa, mandou para o gol, um para o Atlético! Vai ser importante essa disputa da Série B, Marques passou pelo primeiro, fez boa jogada, tocou com o Ricardinho, rolou em cima, Marques na área, bateu, gol! Gol! Marques, tira que cedele, Marques do Atlético! Marques, o veterano Marques, o nono maior artilheiro da história do clube, apareceu na frente do goleiro com o biquinho da chuteira, mandou para o gol, o Atlético amplia, Marques faz o gol para sacramentar o título, para coroar o Atlético no Mineirão! Dois para o Atlético, zero para o Ipatinga, e o torcedor sabe das coisas, pediu o Marques em campo, e ele praticamente liquida o jogo, tirou a camisa, vai tomar um amarelo, mas nunca valeu tanto a pena fazer essa festa toda, com a camisa na bandeirinha de escanteio, Marques brilha, e ele merece, né, boy? Zero para o Ipatinga, o Atlético fica mais perto do título, Música